PAN DE CURSOS, UMA EXPLOSÃO DE CONHECIMENTO Olá, seja bem-vindo e hoje vamos falar sobre as invasões holandesas. Em 1580, encerra-se uma disputa sucessória pelo trono português com a aclamação do rei da Espanha. Era o fim da dinastia de Avis e início da dos Habsburgo em Portugal. Na prática, houve duas grandes mudanças que afetaram o Brasil. A primeira delas foi o desconhecimento, ou pseudo-anulação do Tratado de Tordesilhas, que dividia as colônias americanas entre Espanha e Portugal. Como esses países passavam a ser um só, suas colônias, em tese, teriam o mesmo destino. Esse fato motivou expedições mais profundas dos portugueses, chegando até a Amazônia. Outro efeito prático sentido foi o produzido pelas Ordenações Filipinas, legislação espanhola que complementava as portuguesas e que teve alguns de seus pontos mantidos no Brasil até o Código Civil de 1917. Mas a segunda grande mudança se dava no plano das relações internacionais. A proximidade entre Portugal e Holanda desaparecia devido aos conflitos entre Batavos e espanhóis. No mundo colonial, haviam duas coisas a serem disputadas entre ibéricos e irlandeses. O comércio de açúcar e o tráfico de escravos. Esse é o quadro geral das invasões holandesas. Os Batavos começaram os ataques pilhando a costa africana em 1595 e atacando o Salvador em 1604. Em 1609, forjou-se uma trégua que durou 12 anos. Já em 1624, os holandeses ocuparam o Salvador. A tomada foi rápida, levou pouco mais de 24 horas para se concretizar. Mas os holandeses não conseguiram ampliar o domínio para além da capital. Usando táticas de guerrilhas, os chamados homens bons resistiram. Juntou-se um corpo de 12 mil homens e 52 embarcações para repelir os holandeses em maio de 1625, quase um ano depois. O ataque a Pernambuco começou por Olinda, em 1630. E o domínio holandês sobre a região durou quase 25 anos. A fase mais importante dessa ocupação foi durante o governo de Maurício de Nassau. O conde mandou vender engenhos que haviam sido abandonados pelos donos que fugiram para a Bahia. Também estimulou a produção de mandioca para garantir a alimentação dos colonos. O Rio São Francisco era a fronteira do Brasil holandês. Nassau era calvinista e, ao que tudo indica, foi tolerante com católicos e judeus. No período de ocupação, havia duas sinagogas em Recife e muitos judeus vinham de Holanda para lá. Mais tarde, quando da rendição dos holandeses, firmou-se um acordo que autorizava os judeus flamengos a emigrarem. O destino de muitos deles foi Suriname, Jamaica, Nova Amsterdã ou ainda a própria Holanda. Nassau favoreceu a vinda de naturalistas, artistas e letrados para Pernambuco. Entre eles, estava Franz Prox, um dos primeiros retratistas da vida colonial. Nassau também fez melhoramentos em Recife, transformada em capital. Várias das intervenções de lá foram inspiradas em Amsterdã, principalmente os canais. Por ironia do destino ou mesmo ignorância, Recife é chamada de Atenesa Brasileira. Mesmo com a separação das coroas ibéricas em 1640, a paz não se restabeleceu. As relações entre Portugal e Holanda nunca mais seriam as mesmas. Em 1644, Maurício de Nassau retorna à Europa por desentendimentos com a Companhia das Índias Ocidentais. No ano seguinte, os ataques aos holandeses passam a ser frequentes e bem-sucedidos. Esses perdem o controle da região, exceto Recife. Surgiram lideranças pelo lado português ou luso-brasileiro, como André Vidal de Negreiros, Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão. Eles ganharam força após as duas batalhas do Guararapes, em 1648 e 1649. Essas batalhas são consideradas a fundação do exército brasileiro. A guerra também se travava na costa africana. Ainda em 1648, os portugueses reconquistam Angola. Por fim, a Holanda entra em guerra com os ingleses. Exige alto investimento militar e disso o sal português de Setúbal era fundamental para a indústria pesqueira dos holandeses. Eles chegaram à conclusão de que não valia a pena brigar por uma colônia que ainda apresentava lucros muito incertos. Isso não diminui o mérito militar das tropas luso-brasileiras, que a princípio estavam recheadas de portugueses, castelhanos e mercenários napolitanos, mas que depois contou com a presença de índios e negros. Contudo, não se deve exagerar na valoração dessa união entre portugueses, índios, mestiços e negros. Houve índios, negros e mesmo luso-brasileiros que colaboraram com os flamengos. As tropas de Henrique Dias, por exemplo, contavam com 300 soldados em 1648, o que equivale a 0,75% da população escrava da região, somente a 10% dos homens em armas. É exagero falar em germe da nação ou da nacionalidade, mas o engajamento na expulsão holandesa deu início ao sentimento nativista. Tal noção assumiria diversas formas ao longo dos séculos e em regiões diferentes. Portanto, era o começo da construção de comunidades que já não se identificavam mais como europeias. Hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.